GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Alô vaqueiro, nunca perca as esperanças. Um dia você conquista essa menina, meu filho. Sou do mar, sou da roça, tenho a voz grossa e você sabe disso. Eu sou filho de um vaqueiro e você é filha de um fazendeiro. O seu pai não vai querer você casar comigo porque eu sou pobre. Mas sem o dignidade, sou lutador, um dia vou vencer. Aí eu vou buscar você aonde é esse velho. Dessa vez o velho vai me dar valor, vou te fazer minha mulher. Aí eu vou buscar você aonde é esse velho. Dessa vez o velho vai me dar valor, vou te fazer minha mulher. Sou do mar, sou da roça, tenho a voz grossa. Se você sabe disso, eu sou filho de um vaqueiro e você é filha de um fazendeiro. O seu pai não vai querer você casar comigo porque eu sou pobre. Mas sem o dignidade, sou lutador, um dia vou vencer. Aí eu vou buscar você aonde é esse velho. Dessa vez o velho vai me dar valor, vou te fazer minha mulher. Aí eu vou buscar você aonde é esse velho. Dessa vez o velho vai me dar valor, vou te fazer minha mulher. Dessa vez o velho vai me dar valor, vou te fazer minha mulher. Sucesso 2021 Sucesso do carnaval, é É o FT, é o FT A culpa é das gostosas, é É desse jeito que eu comando esse meu paredão. Swing envolvendo, conquistando a multidão Ela se amarrou no meu gingado de tocar Com essa batidinha faz a gente delirar É desse jeito que eu comando esse meu paredão Swing envolvendo, conquistando a multidão Ela se amarrou no meu gingado de tocar Com essa batidinha faz a gente delirar Nas rádios toca, nos paredões toca Nas piscinas toca, e nos barzinhos toca No porta-mala toca, daquele carro pancadão Swing envolvendo, conquistando a multidão Nas rádios toca, nos paredões toca Nas piscinas toca, e nos barzinhos toca No porta-mala toca, daquele carro pancadão Swing envolvendo, conquistando a multidão Segura aí É desse jeito que eu comando esse meu paredão Swing envolvendo, conquistando a multidão Ela se amarrou no meu gingado de tocar Com essas batidinhas faz a gente delirar É desse jeito que eu comando esse meu paredão Swing envolvendo, conquistando a multidão Ela se amarrou no meu gingado de tocar Com essa batidinha faz a gente delirar Nas rádios toca, nos paredões toca Nas piscinas toca, nos bazinhos toca No porta-mala toca, daquele carro pancadão Swing envolvendo, conquistando a multidão Nas rádios toca, nos paredões toca Nas piscinas toca, nos bazinhos toca No porta-mala toca, daquele carro pancadão Swing envolvendo, conquistando a multidão São setor mil, 21 Eita porra É carnaval, hein? Reveste, reveste Segura aí, vagabundo Nossa, mamãe Nossa, mamãe É высок! É... É... Cheia de manias, ela é toda negosa Com seu jeito sensual, ela é misteriosa A macharada pira quando vê ela dançar Um jeito diferente e ela sabe Cheia de manias, ela é toda negosa Com seu jeito sensual, ela é misteriosa A macharada pira quando vê ela dançar Um jeito diferente e ela sabe E vem, e vai, requebra esse corpão Com o rei das invenções E vem, e vai, requebra esse corpão Com o rei das invenções Cheia de manias, ela é toda negosa Com seu jeito sensual, ela é misteriosa A macharada pira quando vê ela dançar Um jeito diferente e ela sabe E provocar, ela é toda negosa Com seu jeito sensual, ela é misteriosa A macharada pira quando vê ela dançar Um jeito diferente e ela sabe E vem, e vai, requebra esse corpão Com o rei das invenções E vem, e vai, requebra esse corpão Com o rei das invenções A rocha, mamãe Swing do verão 2021 A culpa é das gostosas, hein? Ela me desafiou, disse que eu não sou de nada Quero ver se ela aguenta a força da minha pegada Chamei ela pra um motel, ela logo aceitou Já foi montar hoje a sacanagem com amor Na hora H, eu só vi ela falar Bate bem com força que a malvada vai gostar Na hora H, eu só vi ela falar Bate bem com força que a malvada vai Da tapinha vai, da tapinha vai Da tapinha vai, da tapinha no bumbum, eu quero mais Da tapinha vai, da tapinha vai Da tapinha vai, da tapinha no bumbum, eu quero mais Ela me desafiou, disse que eu não sou de nada Quero ver se ela aguenta a força da minha pegada Chamei ela pro motel, ela logo aceitou Lá foi muita orgia, sacanagem com amor Na hora H, eu só vi ela falar Bate bem com força com a malvada, vai gostar Na hora H, eu só vi ela falar Bate bem com força com a malvada, vai! Da tapinha, vai! Da tapinha, vai! Da tapinha, vai! Tapinha no bumbum, eu quero mais! Da tapinha, vai! Da tapinha, vai! Da tapinha, vai! Tapinha no bumbum, eu quero mais! É mais queiro, filho! O Fera das Técnicas! Fui! E o Fera das Técnicas! 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 Ela é da cidade grande, e eu sou filho do mato Ela só anda de avião, e eu só ando de cavalo O comer dela é lasanha, a minha é fubá de milho Mas quando a gente se encontra, na cama eu te dou arrepios Mesmo você, morando na cidade grande Nunca vai me deixar, porque o vaqueiro sabe como te amar Mesmo você, morando na cidade grande Nunca vai me deixar, porque o vaqueiro sabe te arrepiar Ela é da cidade grande, e eu sou filho do mato Ela só anda de avião, e eu só ando de cavalo O comer dela é lasanha, a minha é fubá de milho Mas quando a gente se encontra, na cama eu te dou arrepios Mesmo você, morando na cidade grande Nunca vai me deixar, porque o vaqueiro sabe como te amar Mesmo você, morando na cidade grande Nunca vai me deixar, porque o vaqueiro sabe te arrepiar Eita, puta PT Estúdio Aí a moral é É o UFT É o UFT Alô, vaqueiro Essa vai especialmente ao vaqueiro nordestino, hein E é do vá para o motel, e do motel pra vaquejada De manhãzinha, acorde, madrugada, bota a cela no cavalo Dão, tchau pra namorada, de novo volto Vou correr nas vaqueiras Minha vida é vaquejada Eu nasci pra ser vaqueiro Minha botinha de polo Meu gibão e meu arreio Meu cavalo alazão É o meu melhor amigo Sou vaqueiro nordestino No sertão Desde menino É o UFT Nas vaquejada Pra você E é do vá para o motel, e do motel pra vaquejada De manhãzinha Acorde, madrugada, bota a cela no cavalo Dão, tchau pra namorada, de novo volto Vou correr nas vaquejadas E é do vá para o motel, e do motel pra vaquejada De manhãzinha Acorde, madrugada, bota a cela no cavalo Dão, tchau pra namorada, de novo volto Vou correr nas vaquejadas Minha vida é vaquejada Eu nasci pra ser vaqueiro Minha botinha de polo Meu gibão e meu arreio Meu cavalo alazão É o meu melhor amigo Sou vaqueiro nordestino No sertão Desde menino Suíno e do UFT Nas vaquejadas pra você E Pocoba E essa que estourou, meu filho É do nosso parceiro Planta Tavares E vídeo dos teclados Segura aí, é sucesso Tanto que eu te falo e você não me escutar Falar pra meus amigos e você não acreditar O bala da esquina já virou caminho de casa Se eu não morrer de amor, eu me acabo na cachaça Os amigos me perguntam por que é que eu estou bebendo Não precisa explicar o que eu estou querendo Oh, Ritinha, você sabe que eu te amo Oh, Ritinha, você é minha rainha Oh, Ritinha, você quer morar comigo Vou te fazer minha mulher e rapariga é rapariga Oh, Ritinha, você sabe que eu te amo Oh, Ritinha, você é minha rainha Oh, Ritinha, você quer morar comigo Vou te fazer minha mulher e rapariga é rapariga Estourou o sucesso, Ritinha E pra cantar comigo Eu trago o Paulo Sérgio dos Batateiras de um forró Chega pra cá, meu brad Deixa comigo, meu amigo, um dos teclados O fera das teclas Depois da Rita, vem a Ritinha Valeu, Cleo Mano Tavares Pense numa canetada pesada Tanto que eu te falo e você não me escutar Falo meus sentimentos e você não acreditar O bala da esquina já virou com mim de casa Se eu não morrer de amor, eu me acabo na cachaça Os amigos me perguntam por que eu estou bebendo Não precisa explicar o que eu estou querendo Oh, Ritinha, você sabe que eu te amo Oh, Ritinha, você é minha rainha Oh, Ritinha, você quer casar comigo Vou te fazer minha mulher e rapariga é rapariga Oh, Ritinha, você sabe que eu te amo Oh, Ritinha, você é minha rainha Oh, Ritinha, você quer casar comigo Vou te fazer minha mulher e rapariga é rapariga Oh, Ritinha, você sabe que eu te amo Ô, Ritinha, você é minha rainha Ô, Ritinha, você quer casar comigo Vou te fazer minha mulher e rapariga é rapariga Valeu, meu amigo índio dos teclados! Saúde e sucesso pra você, meu irmão! Tamo junto! Fechou! BT Estúdio Eita porra Olha que desce, requebra, tira o sapatinho Dá uma rodadinha, dá aquele jeitinho Elas sabem provocar, fazem os boys e vira É o FD! É o FD! Elas tomou todas e ficaram loucas Elas tão dançando em cima do paredão Olha que desce, requebra, tira o sapatinho Dá uma rodadinha, dá aquele jeitinho Elas sabem provocar, fazem os boys e vira Pipocoba Pipocoba Suíde, rapipê Elas tomou todas e ficaram loucas Elas tão dançando em cima do paredão Olha que desce, requebra, tira o sapatinho Dá uma rodadinha, dá aquele jeitinho Elas sabem provocar, fazem os boys e vira Olha que desce, requebra, tira o sapatinho Dá uma rodadinha, dá aquele jeitinho Elas sabem provocar, fazem os boys e vira Olha que desce, requebra, tira o sapatinho Dá uma rodadinha, dá aquele jeitinho Elas sabem provocar, fazer os bois e pirar Eita porra, soninho do FT Conheci ela no show, levei ela pro motel Ela quis dançar pra mim, fui ficando arrepiado Ela foi tirando a roupa, foi uma coisa tão louca Subiu em cima de mim, e eu fui dizendo assim Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu pai Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu pai Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu pai Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu pai Bipocopa BT Estúdio Conheci ela no show, levei ela pro motel Ela quis dançar pra mim, fui ficando arrepiado Ela foi tirando a roupa, foi uma coisa tão louca Subiu em cima de mim, e eu fui dizendo assim Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu parinho Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu parinho Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu parinho Desce gostosinho, sobe com carinho Desce gostosinho, aqui pro seu parinho É o FT, é o FT Seu Feira das Tecra Swing FD Olha, aumenta o som, segura o paredão Bota as patricinhas pra mexer o popuzão Elas descem até o chão Com o Swing do patrão Quebra com o bumbum, mexe com o bumbum Quebra com o bumbum, isso não é pra qualquer um Quebra com o bumbum, mexe com o bumbum Quebra com o bumbum, vai descendo eu e tu Quebra com o bumbum, mexe com o bumbum Quebra com o bumbum, isso não é pra qualquer um Quebra com o bumbum, mexe com o bumbum Quebra com o bumbum, vai descendo eu e tu Olha, aumenta o som, segura o paredão Bota as patricinhas pra mexer o popozão Elas descem até o chão, com o swing do patrão Quebra com bumbum, mexe com bumbum Quebra com bumbum, isso não é pra quadrão Quebra com bumbum, mexe com bumbum Vai descendo eu e tu Quebra com bumbum, mexe com bumbum Quebra com bumbum, isso não é pra qualquer um Quebra com bumbum, mexe com bumbum Vai descendo eu e tu Alô aí, você desce Eita Mercedes, tamo jantar É o seu primeiro É fim de semana E saio pra curtir, tomar umas e outras Só pra me distrair, entrei na minha raios e umas garota apareceu Pedi uma carona pro baile do Tadeu Lá foi muita orgia e muita ostentação E no final da festa E no final da festa o povo ficou doidão Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e eu na minha raios e fico só babando Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e fico só babando É o FT Diferente dos iguais É fim de semana e saio pra curtir Tomar umas e outras só pra me distrair Entrei na minha raios e umas garota apareceu Pedi uma carona pro baile do Tadeu Lá foi muita orgia e muita ostentação E no final da festa o povo ficou doidão Elas vão dançando Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e fico só babando Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e fico só babando Elas vão dançando Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e fico só babando Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e fico só babando Elas vão dançando Elas vão dançando Xereca ralando E eu na minha raios e fico só babando Tenta, pô É o FG É o FG E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando E eu na minha raios e fico só babando